Esse é o episódio 15 da série Como Eu Conheci Minha Namorada. Eu tô caminhando em direção a ela, sem ter a mínima ideia do que fazer. Ok, eu vou improvisar. Eu consigo. Carol! Carol, vem cá, vem cá. Você consegue. Eu confio. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode ir. Oi, Nath. Oi. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma bebida de procedência completamente duvidosa. De cor e efeitos desconhecidos e completamente duvidosos também. E daí eu pensei, será que ela aceita viver um desafio comigo de sobrevivência a isso? Pode ser fatal? Com certeza. Tô dentro. Amor. 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 Então agora você deve estar se perguntando Como não se apaixonar depois de um primeiro beijo como esse?